Boa noite, eu queria agradecer o convite, esse grupo vão, distorceu lindamente o título de uma fala minha, feita durante a Bienal da Lisete Lanhado, que chamava Como Viver Junto. Como Viver Junto é, eu vou falar disso um pouco depois, é o título de um curso dado pelo Roland Barthes, em Paris, a questão dele era essa, Como Viver Junto, e quando a Lisete organizou a Bienal em torno desse tema, eu fui convidado a falar e acabei falando de um tema muito próximo, que é Como Viver Só, e o Grupo Vão pegou o Como Viver Só e o Como Viver Junto e forjou essa pergunta maravilhosa, como viver só em bando, que aí não dá para ter claro se é como viver só ou somente em bando, e essa ambiguidade que faz o charme da frase, da pergunta, da torção, e eu gostaria então de desenvolver um pequeno pensamento que nos dê algum material a mais para pensar esse problema, e ninguém fique intimidado que eu vou mencionar o nome de um filósofo ou de outro, porque não é para pesar, é para ajudar a pensar. Então, se uma outra passagem disso que eu vou dizer não ficar muito clara, não se preocupem, é surfa na onda, tá bom? Então, eu vou partir de um filósofo que por alguns já foi considerado o príncipe dos filósofos, que é Spinoza. E Spinoza se pergunta o seguinte, o que é um indivíduo? E ele responde, um indivíduo se define pelo seu grau de potência, singular, único. O meu é um certo grau de potência, diferente do grau de potência da Patrícia, diferente do grau de potência do João, e de mais alguns cujo nome eu ignoro, né? Esses dois eu lembro. Então, mas então, cada um de nós se define por um certo grau de potência, potência. Mas o que é um grau de potência? É um certo poder de afetar e de ser afetado. Olha só, o poder de afetar e de ser afetado de um burocrata, não é o mesmo do que de um dançarino, que não é o mesmo do que o de um político, que não é o mesmo do que um morador de rua. Será que o grau de potência de um acrobata é o mesmo do que de um jejuador? Ambos são artistas, mas muito diferentes. Se a gente pega o Kafka, vocês vão encontrar esses dois artistas, né? Num livro chamado Artista da Fome. Mas vamos pegar um exemplo um pouco mais esquisito, dado por Deleuze. O carrapato. O carrapato tem ao todo três poderes de ser afetado. Você pode contar nos dedos. Um, dois, três. Ele é afetado pelo quê? Por três elementos apenas. A luz, o cheiro, o sangue. Então, imaginem, o carrapato busca o lugar mais alto da árvore, atrás da luz. E ele pode ficar meses no alto da árvore, exposto à luz, em jejum longuíssimo, em meio à floresta imensa e silenciosa. Mas, quando ele sente o cheiro de um mamífero passando, ploft, ele se deixa cair e se enfia na pele do animal, atrás do seu sangue. Luz, cheiro, sangue. O que é um carrapato? Ele é um grau de potência. Ele é um certo poder de afetar ou de ser afetado. Um carrapato se define, em última instância, não por sua forma, não por seu aspecto, mas por esses poderes de ser afetado, por esses afetos. É possível fazer uma cartografia dos afetos de um carrapato. E a gente colocaria esses três elementos como componentes dessa cartografia. Como, então, mapear etologicamente, como se trata de um animal, o carrapato, mas será que daria para fazer o mesmo com os humanos? Sim, é possível cartografar os afetos de um indivíduo. Seja ele carrapato ou pessoa. Seja ele, até mesmo, um grupo ou um movimento artístico, político, etc. Então, eu repito. Somos um grau de potência, definido por nosso poder de afetar e de ser afetado. Mas nós jamais sabemos de antemão qual é a nossa potência. De que afetos nós somos capazes. Nós sabemos que nós não somos carrapatos. Mas nós não sabemos quantos, de quantos, de quantos afetos nós somos capazes. É uma questão de experimentação. O Spinoza diz, não sabemos ainda o que pode um corpo, o que pode o nosso corpo. E só o descobriremos ao longo da existência, através das experimentações de que formos capazes e ao sabor dos encontros que nos forem dados. É através dos encontros, encontros que se dão desde o nosso nascimento, com a luz, com os objetos, com os alimentos, com os brinquedos, com as pessoas, com as vozes, com a linguagem. Ou seja, passamos a vida experimentando, através dos encontros, quais são os nossos poderes de afetar e de sermos afetados. Com o que é que o nosso corpo convém, isto é, com o que é que o nosso corpo se compõe, combina. Ou o que é aquilo que quando nós cruzamos e quando nós encontramos aquilo, aquilo ao invés de se compor conosco, tende a nos decompor. Uma maçã apodrecida não será um bom encontro com o nosso corpo. Tenderá a nos decompor. Portanto, em cada encontro, dependendo da composição ou da decomposição que ali ocorrer, aumenta a nossa força de existir ou diminui a nossa força de existir. aumenta a nossa potência ou diminui a nossa potência? Então nós podemos nos perguntar, o que é que aumenta a nossa potência de agir? Não é qualquer coisa. Será que esse encontro, para vocês, significará um aumento de potência? Não sei? E eu não posso saber de antemão. O meu encontro com Spinoza, sim, significou um notável aumento na minha força de existir e na minha potência de agir. Mas, vira e mexe, eu me deparo com encontros que me entristecem, que tendem a me decompor. Porque, olha, a alegria ou a tristeza, para Spinoza, nada mais são do que resultantes de um aumento ou de uma diminuição da potência. O que é alegria? Aumento de potência. O que é tristeza? Diminuição de potência. Então, um bom encontro é aquele pelo qual meu corpo se compõe com aquilo que lhe convém, que aumenta a sua força de agir, a sua potência, a sua potência, a sua potência de agir, a sua alegria. E é óbvio que ao longo da existência, nós vamos selecionando nossos encontros. E nós tendemos a priorizar aqueles encontros, através dos quais nós nos compomos com alguém ou com alguma coisa que tenda a aumentar a nossa força de existir, a nossa potência de agir e a nossa alegria. E tentamos, ao contrário, evitar aqueles encontros que tendem a nos decompor, a diminuir nossa força de existir, nossa potência de agir e que resultam em nossa tristeza. Então, fica a pergunta, com que elementos, matérias, indivíduos, grupos, ideias, eu me componho? Quando eu me componho com alguma coisa, é óbvio que eu compus uma potência maior. E que resulta em uma alegria maior. Agora, o que é que me separa da minha força? A gente está rodeado de instâncias que nos querem separar da nossa força, diminuir nossa potência, nos encher de tristeza e medo. Sacerdotes, governantes, que não buscam outra coisa, senão diminuir nossa potência, separar-nos da nossa força, encher-nos de tristeza. As paixões tristes são necessárias ao exercício do poder. Inspirar paixões tristes, é essa a especialidade e a competência de muitos de nossos governantes atuais. O déspota não quer outra coisa, inspirar temor e tremor e tristeza em seus súditos, torná-los impotentes, privá-los da força e da potência de agir. Portanto, a tristeza não é algo vago, nebuloso, é a diminuição de uma potência. Disso tudo se conclui o que? Que existir nada mais seria do que essa variação na nossa potência de agir, entre esses dois polos, aumentos e diminuições, composições e decomposições, elevações e quedas, alegrias e tristezas. E o espinosa, obviamente, é um inimigo mortal de todos aqueles que cultuam ou nos contagiam com suas paixões tristes. Claro que as paixões tristes são inevitáveis em qualquer existência. Elas até são necessárias no encontro entre os corpos. Mas o que sim é evitável são as paixões tristes que nos escravizam na impotência. Então, ok, essa foi uma pequena... um pequeno sobrevoo panorâmico em torno dessa ideia de que nós não sabemos ainda de que afetos somos capazes. nós não sabemos ainda qual é a nossa potência, quais são nossos poderes de afetar e de ser afetado. E quais os encontros que favorecem composições e quais aqueles que mereceriam ser evitados ou driblados. é toda uma química do mundo que se desdobra diante de nós. E o que seria a ética para espinosa? Se não isso, o estudo das composições e das decomposições, das relações, dos poderes. Então, a ética não é, contrariamente à moral, uma cartilha de mandamentos. Mas é uma avaliação incessante das maneiras de viver que favorecem o aumento da nossa potência e também à avaliação daquelas outras que comprometem a nossa potência de agir. Portanto, eu comecei com o indivíduo, mas é óbvio que é impossível ficar no indivíduo. Porque se o indivíduo se define por seus poderes de afetar e de ser afetado, ele necessariamente se define por suas relações, pelas composições de que ele é capaz. Como então, nós empreendemos relações mais estendidas, diz o espinosa. Isso é, como é que nós nos compomos com outros seres que nos convêm e que produzem uma potência mais intensa. E aqui chegamos, de maneira um pouco zig-zagueante, à questão da comunidade ou à questão da sociabilidade. Como o indivíduo se compõe entre si para chegar a uma espécie de indivíduo superior. No sentido de que, por exemplo, o que eu vi aqui, eu acabo de conhecer as meninas do vão, elas são cinco. Obviamente que elas são uma composição que não pode se reduzir à mera soma de cada individualidade. Essa composição tem uma potência singular própria com a sua intensidade e os seus próprios poderes de afetar e de ser afetado e, por exemplo, de organizar esse ciclo e outras coisas mais. Então, tem aqui toda, eu disse, uma química, não é? Mas, pensar isso num sentido menos literal, não é? Mais filosófico. Como é que nós nos compomos? Que não é só uma soma, que não é só uma contiguidade. Como é, por exemplo, que nós nos envolvemos um no outro? Como é que nós, eu estou extrapolando espinosa agora, claro, eu comecei com espinosa e vou derivando. Como é que nós nos envolvemos um com o outro? Ou melhor, como é que nós envolvemos o outro em nosso mundo? e no entanto, preservamos ainda assim a sua integridade? É uma pergunta crucial para qualquer pessoa que trabalha em grupo, mas na vida em geral. Nós envolvemos o outro no nosso mundo, mas também nós somos envolvidos pelos outros no mundo deles. e o quanto nós preservamos de nós mesmos quando somos envolvidos pelo outro? E o quanto nós preservamos dos outros quando nós os envolvemos? É possível respeitar nessa espécie de envolvimento o mundo próprio desse outro que nós envolvemos? serão vários mundos coexistindo ou eles se fundem num só? Será que numa composição maior há apenas um único mundo ou são múltiplos mundos coexistindo e se envolvendo e se envolvendo mutuamente? Como pensar nessa composição por exemplo de um grupo como uma espécie de corpo múltiplo não único não fusionado? quer dizer esse corpo múltiplo composto de vários indivíduos agora vou voltar um segundo a espinosa porque a espinosa tem uma outra definição de indivíduo que é muito estranha diz o que é um indivíduo? um indivíduo é uma certa relação de velocidade e lentidão de movimento e de repouso olha que estupenda essa definição um indivíduo é uma certa relação de velocidade e lentidão de movimento e de repouso mas se eu penso no meu corpo eu posso sim dizer bom o sangue flui numa certa velocidade há outros elementos que precisam de uma certa lentidão e a relação entre essa lentidão e essa velocidade é que constitui um corpo viável se tudo estivesse na mesma velocidade ou na mesma lentidão nós não seríamos seres vivos e portanto a mesma coisa poderia se aplicar a um grupo um grupo é uma certa relação um grupo pensado como um indivíduo uma certa relação de velocidade e lentidão de movimento e de repouso é muito esquisito pensar isso e ao mesmo tempo é muito fascinante ver como é que as velocidades múltiplas se compõem as lentidões múltiplas se compõem e vão se afetando mutuamente umas às outras é obviamente que a dança é um campo privilegiado para detectar ou para exercitar isso mas mesmo o pensamento puxa vida o pensamento tem lentidões quase insuportáveis e velocidades quase invivíveis às vezes dá a impressão no pensamento que a gente está patinando que parou que vai morrer e de repente aquilo ganha uma velocidade que a gente não sabe se vai aguentar mas o fluxo de pensamentos interno também é isso às vezes é tanta coisa tão rápida que a gente não sabe se a gente vai dar conta se o nosso corpo aguenta tanta vertiginosa velocidade ou isso composto com outras lentidões enquanto as coisas eu sou tão empacado e outras eu sou tão veloz mas eu sou isso essa relação então vamos dar um passo a mais ao invés de pensar em indivíduo porque indivíduo pode ser uma pessoa mas pode ser um grupo mas pode ser um movimento vamos usar uma palavra um pouquinho mais abrangente com menos carga de individualidade vamos chamar isso de um plano de composição por exemplo um grupo é um plano de composição um projeto é um plano de composição isso aqui é um plano de composição um pensamento é um plano de composição ou seja é uma espécie de plano no sentido até geométrico onde vários elementos estão compostos entre si funcionando de um certo modo se afetando mutuamente se aglutinando se atraindo ou até mesmo se rejeitando um pensador um pensador um historiador das artes é chamado Abbe Warburg é produziu uma inflexão curiosíssima na historiografia da arte ao pensar eu vou falar em francês depois eu traduzo é pas un tableau un tableau 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 é um quadro tableau é uma mesa então qual que é a operação aqui vamos colocar tudo na mesa várias peças a mesa é um plano várias peças numa mesa e essas peças se compõem então como pensar a história da arte não segundo uma sequência mas a partir de um plano onde elementos mesmo distantes no tempo se compõem se atraem então um plano um plano de composição é como uma mesa você põe elementos diversos e vê como é que eles funcionam entre si como é que eles se compõem se atraem que partículas que afetos que velocidades povoamento se produz naquele plano de composição povoamento não é só de povo hein povoamento eu posso povoar um plano com matérias muito distintas orgânicas vivas inorgânicas movimentos sons tudo o importante num plano de composição é que haja um mínimo de consistência senão não é um plano de composição ele se decompõe cada coisa vai para um lado né para que um grupo funcione é preciso que aquele plano de composição ganhe uma certa consistência e qualquer projeto precisa que ele ganhe uma certa consistência até mesmo uma fala dessa eu preciso que isso ganhe uma certa consistência senão desmorona e vocês param de me ouvir e vocês vão embora isso se desfaz e se desmancha quer dizer eu estou aqui desdobrando um plano de composição do pensamento que deve ter uma consistência mínima para a gente poder habitá-lo entrar nele surfar atravessá-lo e depois ir embora talvez disso sobre alguma coisa então eu repito um plano de composição elementos heterogêneos mas que ganhem tenham entre si uma certa consistência agora eu vou usar uma outra palavra a gente não precisa ter medo de enfiar palavras novas no nosso vocabulário para alguns essas são palavras já também muito velhas mas o que que é um plano de composição composto de elementos heterogêneos que tem entre si uma certa consistência vamos dar um nome diferente a isso é um agenciamento sabe o que isso aqui é um agenciamento tem essa instituição tem esse grupo tem esse pensamento tem essa disposição arquitetônica tem tem o microfone tem a tecnologia tem a cidade enfim isso tudo é um agenciamento se a gente pensa para nós parece simples mas ele é de uma complexidade e para ele se manter ele precisa que esses elementos heterogêneos ganhem uma consistência e por que que eu estou dizendo isso tudo porque eu estou tentando passar do plano daquilo com que a gente começou o indivíduo né pra a ideia de uma multiplicidade passando do um para o múltiplo daquilo que é um só pra aquilo que é uma multiplicidade uma multiplicidade composta de indivíduos ou elementos diferentes heterogêneos mas uma multiplicidade que se sustente mesmo um bando precisa de uma mínima consistência senão não é um bando é uma multiplicidade que guarda apesar da sua heterogeneidade uma espécie de unidade mas é uma espécie de unidade muito singular vou trazer aqui uma ideia é que nos ajude a pensar que tipo de multiplicidade é essa ó multiplicidade parece um termo abstrato mas isso é uma multiplicidade um grupo é uma multiplicidade mesmo uma obra é uma certa multiplicidade composta de tal maneira que ela tenha uma consistência e que dela emane um certo poder de afetar o Deleuze tem uma fórmula que vem do de uma ideia do Pierre Clastres que assim há multiplicidades que recusam serem dominadas por um único elemento entre elas por exemplo imaginemos uma tribo que não quer ser comandada por um presidente e obviamente é da natureza de uma sociabilidade indígena recusar o Estado recusar o presidente recusar a representação recusar eles até podem ter eles podem ter um chefe mas o chefe não tem poder nenhum eles tem um mecanismo que evita que o poder se acumule num único ponto e que se sobrepõe aos demais então se antes se dizia ah são primitivos demais para terem um Estado o Pierre Clastres diz são sofisticados demais porque inventaram mecanismos que conjuram o surgimento de um Estado para manter uma espécie de horizontalidade totalmente diferente das nossas sociedades divididas em classes em hierarquias em estamentos e etc então eles expulsam aquele que pretenderia se sobrepor a todos a fórmula é N menos 1 o que que é N uma multiplicidade qualquer o que que é um é aquele que pretende comandar essa multiplicidade seja ele um presidente seja ele um papa seja ele um chefe de gangue são modalidades de comando que pelo menos na nossa contemporaneidade mas também se a gente pensa nas tribos indígenas também numa certa ancestralidade são modos de sociabilidade que evitam esconjuram o comando unitário e portanto preservam a força e a potência da multiplicidade um filósofo e militante político contemporâneo e vivo ainda veio ao Brasil há pouco chamado Tony Negri deu a essa figura resgatou um termo do Spinoza e chamou isso de multidão o que é uma multidão é uma multiplicidade composta portanto de heterogêneos diferentes que não estão submetidos a um comando único o contrário da multidão é a massa a massa é todo mundo igual vai atrás de um chefe e obedece a ele óbvio o exemplo maior é o fascismo ou o nazismo todos são idênticos na obediência e no seguimento do Führer do comandante do chefe então como pensar a potência política de uma multidão é um problema ó eu fui do indivíduo até a multidão a gente é supersonicamente atravessou várias escalas mas o problema é o mesmo ou melhor claro problema é é o mesmo e é outro ao mesmo tempo mas é como preservar na composição a multiplicidade numa composição seja ela minúscula ou seja ela maiúscula seja numa grupalidade da cinco por exemplo seja na multidão do Brasil como preservar essa multiplicidade essa heterogeneidade essa essa pluralidade sem perder esse essa consistência dessa multiplicidade então é eu diria assim uma multidão é composta de infinitas singularidades que se afetam mutuamente que se envolvem mutuamente que se atravessam mas que não se fundem podem até se confundir às vezes mas não se fundem num bloco único preservam essa pluralidade essa movência essa heterogeneidade preserva-se portanto nessa multidão e nessa composição as singularidades então é todo um problema como pensar hoje eu vou formular isso em termos um pouquinho diferentes mas é a mesma coisa como a multidão não é um mero agregado de coisas diferentes senão não seria uma multidão ela não é um agregado ela é mais do que isso ela é uma composição ela é uma composição com uma consistência própria e portanto é e portanto a multidão é ao mesmo tempo não sei se isso vai se confundir esquece mas a multidão é ao mesmo tempo comum algo em comum e singular singularidades comum e singular eu quando estou no meio de uma multidão eu sinto isso ao mesmo tempo eu pertenço a alguma coisa mas eu também tenho aquela minúscula diferença singularidade que não está de todo anulada nem subsumida a multidão não significa exatamente que eu preservo a minha individualidade é outra coisa mas há traços singulares é isso que eu dizia antes como ser envolvido sem perder o próprio mundo como ser envolvido por outro mundo sem perder o próprio mundo claro que o próprio mundo será afetado será infletido será atravessado mas não será fusionado e talvez essa seja a pergunta sobre como viver junto como viver junto de tal maneira que não se seja fundido no coletivo engolido por uma espécie de coletivismo de uma espécie de despotismo do coletivo que a gente poderia chamar de socialitarismo a gente conhece formas de coletivo por exemplo as religiosas formas de coletivo religioso onde entrega-se tudo e funde-se tudo numa unidade absoluta que ela por si só já está subordinada seja uma divindade seja um sacerdote seja uma instância transcendente mas então como pensar viver junto comunidade ou coletivo sob um modo que não seja fusional que não seja o da homogeneização que haja nesse coletivo espaço de jogo distâncias é difícil isso olha um coletivo que preserve distâncias é muito raro que ao mesmo tempo sustente um comum mas preserve o jogo das distâncias e das proximidades a fusão abole qualquer distância todos somos um portanto fundidos não há mais distância alguma e alguns pensadores contemporâneos tentaram imaginar o que é esse viver junto que preserve o jogo das distâncias e das proximidades uma comunidade que não seja a relação do mesmo com o mesmo porque aí é todo mundo igual e todo mundo fundido mas que preserve precisamente uma comunidade onde intervenha o outro o tempo todo a alteridade a diferença a distância a heterogeneidade a dissimetria uma comunidade que pense em termos de dissimetria e não de simetria mas a dissimetria não necessariamente é isso que a gente vê nas nossas sociedades que é essa espécie de segmentação de classe ou hierarquia a dissimetria é outra coisa não é essa assimetria é outra coisa é o jogo das diferenças é possível viver junto e ao mesmo tempo não ser um ser múltiplo ser singular experimentar o jogo das distâncias envolver os outros mas também preservar o próprio mundo é possível quando o Roland Barthes deu o seu curso que ele intitulou desse jeito estranho como viver junto ponto de interrogação e ele dizia no começo do curso que no fundo era uma inquietação antiga dele no fundo era uma espécie de fantasia será possível viver junto que modelos de viver junto existem que não sejam claro o da conjugalidade familiar nem o da coerção coletivista seria possível dizer ele por em comum as distâncias olha que bonito por em comum as distâncias não é ficar isolado mas trazer a sua distância eu lembro de um ator lá do nosso grupo de malucos nosso grupo chama Wenz uma vez a gente estava num hotel cinco estrelas em Curitiba para um festival internacional de teatro e o nosso ator assim lindo magrinho olho bem azul cabelo bem branco roupa preta porque estávamos todos de preto a gente ia para o ensaio e aquele hotel com elevador panorâmico e poltronas giratórias gigantes estava ali o nosso ator sentado numa dessas poltronas folheando um jornal fumando um cigarro tomando um café e eu olhando para ele dizia puxa vida esquizo total cara e eu dizia olhando daqui de longe eu poderia dizer é um crítico de teatro polonês que veio assistir o festival bacana aí eu olho assim e vejo ele está com um chinelo daquele modelo Riders sabe bem fajutão né de borracha assim mas assim e a unha do pé do dedão fazia assim era um bloco de unha inacreditável aquilo ali era assim espécie de era o resto inumano nele e eu depois pensei naquilo fiquei tão tocado porque o que queria dizer aquilo eu sou ó não chega muito perto eu não sou civilizado como poderia parecer assim civilizado que você vai tocando no meu ombro e se achega eu posso até estar junto mas com a minha distância eu sou a minha distância ou eu levo a minha distância comigo e respeita a minha distância é preciso que eu ponha em comum a minha distância eu venho para o grupo eu faço teatro eu até vou trocar umas coisas com um monte de gente mas eu levo comigo a minha distância ali é emblematizada por essa unha inumana que me diz não chega perto demais e nós somos não necessariamente nós temos unhas assim expostas mas temos muitas outras distâncias que nós precisamos carregar conosco e precisamos colocá-las mesmo quando queremos viver junto precisamos colocá-las em comum então nós somos viver junto é também pôr em comum nossas distâncias o Nietzsche falava de um patos da distância uma espécie de emoção da distância uma necessidade de uma certa ele falava disso em relação a uma certa é uma certa moral dos senhores mas não era uma coisa de classe do aristocrata era a gente pode pensar é do ser que ao existir na sua diferença ele produz uma certa distância em relação ao entorno não necessariamente superior mas ele se diferencia se diferenciar não quer dizer como as nossas peruas acham que é estar num carro de 3 metros de altura e poder olhar a rua desde cima é outra coisa e talvez os moradores de rua conheçam melhor o que é produzir uma distância que seja esse patos da distância que tem algo a ver com a unha menos com o carro então a gente poderia pensar que há maneiras de resistir hoje que passam por recusar uma espécie de socialitarismo eu digo socialitarismo porque é uma é um despotismo de uma certa sociabilidade em que todo mundo é solicitado a interagir o tempo todo incessantemente e inteiramente de maneira fusionada então como se descolar dessa do que o Nietzsche chamou de uma espécie de gregariedade uma espécie de espírito de rebanho como resistir a isso como se descolar disso e não é necessariamente numa recusa individual não é necessariamente invocando uma individualidade solitária e aí eu retomo uma ideia do Deleuze que fala assim de uma solidão necessária uma solidão vital que pode ser para um artista para um pensador para um ser humano qualquer mas essa solidão é a solidão mais habitada do mundo por que? porque mesmo esse solitário ou Deleuze quando diz a solidão mais absoluta e no entanto a mais povoada do mundo povoada pelo que? povoada por essas afetações por esses movimentos por esses encontros múltiplos que fazem uma vida percebem eu estou tentando trabalhar em paralelo essas duas noções que parecem contraditórias o comum e o singular o coletivo e o solitário e é justamente disso que se trata por mais paradoxal que pareça a meu ver esse é um desafio contemporâneo como é cavalgar essas esses dois vetores mas sem imaginar que eles sejam contraditórios ou seja será possível é viver só em bando nessa frase a gente já tem é na verdade do que se trata nós temos um contexto de homogeneização de socialitarismo de captura e ao mesmo tempo surgem por toda parte iniciativas eu diria dissidentes ou resistentes ou a gente pode dizer desertoras é uma desertão ativa né quando todo mundo está convocado para uma guerra aos desertores que dizem esta guerra não é minha não me mobilizem porque esta não é a minha batalha então esses movimentos de deserção em relação a um certo despotismo socialitário unitário de extrema captura dos afetos eu diria um dos desafios contemporâneos é poder desertar mas não sozinho ou seja na desertão produzir outras alianças outros modos de viver junto o que é uma o que que é uma desertão em bando que outras modalidades de comunidade são possíveis e imagináveis do que essa comunidade terrível que a gente conhece familiarista socialitária homogeneizante depauperadora então tem vários nomes para isso pensadores diversos deram nomes distintos a essa espécie de utopia comunidade dos celibatários a comunidade dos que não tem comunidade a comunidade inoperante que outras comunidades são pensáveis imagináveis possíveis nós não temos ideia ainda porque o desafio é esse não tem fórmula nenhuma o que tem são experimentações experimentações em que somos tomados em vários devires muito distintos e que nos abrem por assim dizer a percepção para novas modalidades de viver só junto ou isso aí que vocês falaram como viver só em bando a a a a Obrigado.